Olá pessoal, estou aqui novamente para mais um vídeo aqui deste canal Este vídeo é para dar uma notícia e para responder umas perguntas que muitas pessoas têm feito aí no privado Me perguntando se a associação com a Amazon Smile é real Eu digo que sim, né? A associação realmente é real, eu pesquisei e verifiquei Aí muitas pessoas disseram que chegaram nessa parte aqui do site deles, né? Deixa eu traduzir Mas que não conseguia verificar se realmente isso era verdade E aí eu fui a fundo para verificar Eles clicavam aqui nessa informação e só tinha essa informação aqui E aí eles queriam saber se realmente isso aqui é verdade ou não Eu pesquisei a fundo e realmente, sem nenhum tipo de dúvida, realmente está existindo a associação Eu entrei aqui no Twitter e encontrei essas informações desse rapaz aqui Vou traduzir aqui também para a gente estar dando uma conferida Aqui, ó Grandes notícias Shiba Token fez oficialmente uma parceria com a Amazon para doar porções de todos os pedidos da Amazon para a Shiba Inu Rescue Association Um projeto comunidade em crescimento que continuará a evoluir e retribuir Tá aí, ó Esse é o Twitter desse rapaz aqui É algumas das informações que eu consegui mais a fundo É o Jake Gang Então ele está dando essa informação aqui no Twitter dele, ó Também, ó, ele tirou até uma fotinha aqui, ó É... que confirma, ó Isso aqui é da página do site da Amazon E aí eu vi isso aqui no... nesse Twitter E eu fui confirmar no site oficial da Amazon Aqui, ó, pessoal Eu encontrei isso aqui no site oficial da Amazon Vamos traduzir aqui Estarei deixando o link dessa página para vocês estarem visitando E comprovar que realmente é real Essa associação da Amazon com a Shiba Inu Aqui na tradução ele fala É uma maneira significativa para você comprar e doar itens diretamente para o Shiba Inu Rescue Inc. Do sul da Califórnia Basta explorar suas listas de caridade e adicionar itens ao seu carrinho e verificar É muito fácil Essa informação quer dizer que parte das porcentagens das compras Vão ser destinadas para doações Que tem muitas instituições de caridade, né Elas fizeram várias listas aqui Eles têm várias listas de instituições E aí eles vão dar, doar parte dessas porcentagens para essas instituições Então, tá mais que confirmada aqui a parceria da Shiba Inu com a Amazon Smiles Mas quem tiver interesse já vá garantindo os seus tokens Ainda tem Ela está até com o preço bem em conta Ninguém sabe até quando, né Quando começar a funcionar o swap da Shiba Inu E todas essas parcerias começarem também a funcionar Ela pode subir bastante Então, não se trata de um token sem futuro, né Como a Dogecoin Que não faz nenhum tipo de serviço A Shiba Inu já vai ter a sua swap, né E também já tem parceria com o Robinhood E com a Amazon Smiles também Então, tá mais que confirmado Então, se você tem interesse em estar adquirindo este token Eu recomendo que você compre pela Binance, né É o jeito mais fácil de você estar adquirindo E também tem a CoinEx Vou deixar o link dessas duas corretoras na descrição Caso você tenha interesse Também tem vídeo aqui no canal mostrando como comprar elas Vou deixar aqui em cima, ó Um cardzinho aqui, ó Mostrando como que eu comprei Vamos dar uma olhadinha como que ela está aqui na CoinMarketCap Pra gente ver qual posição que ela está Quanto está valendo Eu já tenho as minhas guardadas aí E com certeza essa moeda aí Após tudo se confirmar Com todos esses apoios dos artistas Aqui, ó Ela está valendo hoje aqui, ó É 1, ó 1, 2, 3, 4, 5, 9, 2, 21 Então, ela está com um preço muito bom Está em queda Está em baixa Pra você estar adquirindo ela aí Que com certeza no futuro aqui Ela vai estar já É... Rompendo aqui Essa última alta que ela teve aí grande Ó Com certeza quando As parcerias fecharem aí A swap sair Ela com certeza irá romper Essa barra aqui, ó Vocês podem ver que só tem 4 zeros aqui, né 4 zeros E ela tem previsão pra ficar só 0,000 Diminuindo Conforme vai diminuindo os zeros Ela vai ficando mais valiosa Então, se você Dá uma estudada aí sobre A Shiba A Inu E decide Se você quer participar desse projeto ou não Pois tem um... Tem muitas chances de estar valorizando bastante aí no futuro Basta O Bitcoin voltar a subir aí Voltar ao normal E as outras moedas também Com certeza A Shiba Inu vai explodir também Então Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Qualquer novidade aqui Eu vou trazer aqui no canal Se inscreva no meu canal Dê seu like E tamo junto